Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. Foi derrubado o veto total de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei 75 de 2023. A iniciativa de autoria de Zairo Casagrande dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção de Desastres Naturais. De autoria da vereadora Roseli De Luca, o Projeto de Lei 100 de 2023 foi aprovado e declara de utilidade pública a Associação Protetores dos Animais em Ação. De autoria de Neto Gione, a moção de aplauso 47 de 2023 foi aprovada e homenageia Luiz Henrique Vieira, técnico de futebol profissional, pela conquista do título de campeão brasileiro da Série C 2023 com o Amazonas Futebol Clube. Juarez de Jesus, Júlio Kaminski, Nicola Martins, Obadias Benones e Paulo Ferrarese questionam o Tribunal de Contas de Santa Catarina para saber se houve análise do processo de concessão da exploração dos serviços públicos funerários em Criciúma. Na Tribuna Livre, os vereadores receberam os representantes do núcleo do terceiro setor da ASIC. A pedido do vereador Zairo Casagrande, eles falaram sobre o dia de doar em Criciúma. Dentre as pautas apresentadas nas sessões ordinárias, os vereadores têm diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo. Giovana Mondardo quer saber se há interesse em projetar a implantação do Jardim Amparo, inspirado no espaço do Jardim Botânico de Florianópolis. Manuel Roseng verifica quando será realizado o capeamento asfáltico entre a rua José Scott e Avenida Centenário e da rua Vicente Celestino, localizadas no bairro Operária Nova. O vereador Paulo Ferrarese solicita cópia do memorial descritivo e do contrato para a obra de substituição da cobertura da escola professor Lili Coelho. O Badias Benones pede que, considerando o programa Previne Brasil, sejam informados quais os critérios adotados pela Secretaria Municipal de Saúde para que os descontos sejam praticados. Nicola Martins quer saber se é possível tomar providências para evitar os acidentes que vêm ocorrendo no cruzamento da Avenida Carlos Pinto Sampaio e Rua Arthur Bernardes, no bairro Recanto Verde.